Eu vi um garinha descer hoje, mano, estrupou. Ó, se você quiser, você pode ir contra o Zed mid e eu vou te ver e agradecer. Já vi, dá bom ver e agradecer. Quer trocar? Deixa eu ver e agradecer, mano. Cê vai. Mas eu iria de Garen... É, ó, eu troco, ué. Peraí, 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 peraí. Cê vai ou não? Me fala aí que eu vou trocar as unas. Fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você. Garen mid lane. Garen mid lane. Agora sim, mano. Nossa, vim de TP. Que porra. Espero o level 6 que é de vocês, mano. Com a Soraka ainda, mano? Cês estupram a Soraka. Eu nunca joguei de Vhagar. Vai me ensinando. Já joguei, mas não sabia. Olha, na Flex eu sou prata, que triste. Eu vou escutar aquela música Fels lá. E você me passou. E vocês... E você me passou. Cadê, Leozão? Cadê? Cadê? Cadê você? Aqui, ó. Pá. 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 É torturante. É torturante demais. Pá. Pá. Pereira cortar Mar^^ Se pegar café, mano. Aí a tradição também é bugada, né, mano? Claro, claro. Dá a volta. 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 Ela é horrível, ela é horrível Nossa, que dano, meu, o que, velho? Você viu isso? Sim, mandar dano também, principalmente em Soraka e em Twitch Só espera ainda, Léo, depois de se estarkar mais Eita, porra Não, deixa eu matar, porra, sai fora Eu devia ter estarkado o Q, né, mas eu já tinha gasto, mano Mano, que porra, mano O Vigar é perfeito pra dar 10 de hit, mano É verdade, mano Mas eu não manjo muito, não, mano Eu sempre uso antes Mano, vou começar a fazer Vigar descer, viado Pegou Batei Opa Não tem mana Eu tenho ult, porra Eu tinha ult, mano, mas não tem mana Isso que é foda Já tinha matado Vou ficar aqui, ó Não, relaxa, vou ficar aqui, John Ó, é send mana Calma, calma, calma Vamos ficar aqui, vamos Ih, tá sendo aqui, send, tá sendo aqui Mano, se eu tivesse com mana agora, velho Mas eles gastaram tudo, né Eu tenho TP, vou voltar de TP, beleza? Eu Ah, é verdade, Leo O que? Dá pra você matar 2 minions com o que? Dá? Ou com 2 champions Ah, não sabia não Ah, entendi, entendi Ele passa, né O de trás dá menos dano, mas também vai Jonathan, tem o ult A partir do momento que você acertar o Q É, é kill Ah, peguei 2 minions Aí, no caso, é 2, é 2, é 2 stack É Pegamos Que foda, mano Que foda, mano Que champ escroto, mano Que champ escroto, mano Que que você joga com isso, Leo? Só sai do bronze Morreu Relaxa, nossa, nossa, boa É que eu não conheço muito bem meu dano ainda, John Mas deu bom Na Riven já foi a crise de 20 vezes Cara, e o cooldown é baixo, velho Do R Cara, o cooldown é muito baixo, mano Isso que eu acho que a Rito erra, mano Muito, tá ligado? Por exemplo O A UTI do TF, mano Eu acho muito menos OP do que essa porra aqui A UTI do TF é quase 3 minutos Não, é 3 minutos É 200 segundos 6, 12, 18 Cara, é 3 minutos e Tipo, 3 minutos e 20, mais ou menos A UTI do TF Não é tão OP É OP? É OP, mas não é tanto Não é chance de kill, tá ligado? Por exemplo Você pode dar uma UTI errada Já isso aqui é quase eminente A chance de kill A UTI do é um TP, né, mano? É, é um TP, mano Mas, tipo Não Tipo, o range não é tão grande assim também, não, mano A UTI do TF A Riven também Pode me roubar, mano Do chão aqui, caralho Ladrão Ah, pega 12 destaque Tô com 76 destaque, tá ruim? Não, tô de boa Guarda daí, Lee Ah, não Não acredito Não pegou Não morreu Sai daí, Lee Pelo amor de Deus Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Persegue, Leo Persegue Eu vou vir pra cá, ó Persegue, persegue Vamos perseguir ela, vamos perseguir O inimigo foi Nice Nice Depende de 17 segundos, eu vou voltar pro bot Olha que horrível esse rato No lado, do lixo Sua equipe destruiu Me respeita, respeita o meu lixo Meu lixo aqui Meu champ, caralho Respeita a história do meu champ, porra Leo desde a Season 2 aqui, meu Melhor professor de pegar E olha que eu nem usei Eu solei o rato sem útil Você acredita nisso? Caralho, mano Eu não tenho Eu tô sem útil Vai voltar agora E olha que, tipo Demorei um pouco ainda Cara, eu já tô pegando dois minions com Q, velho Que foda Daqui a pouco com um W Você vai matar qualquer coisa, mano O Zed tá aí embaixo O Zed tá aí O Zed tá aí Vou avançar aqui pra ele sair daí Saiu? Saiu Não, tá aí ainda Vou avançar mais Aí agora tá saindo E o E também, mano O Koldau do E também é ridículo, velho Cara, que jamb escrota é esse? Você já pegou quantos destaque no K, Leo? Caralho Mano Muito Até chegar a mil de AP, tá ligado? Caralho, mano Não, meu máximo foi Mil e quinhentos de AP Por aí, mano Só com essa porra? Só com essa porra o quê? Aí, aí já é Principal eu tô morto também Vagabundo da Riven do caralho Só com essa porra o que eu digo assim Só com essa porra o que eu digo assim É... Ih, eu tinha Zônias, mano Puta que pariu Eu tinha cronômetro É, o que eu tô dizendo é... Você já pegou mil destaque? É isso? Mil e quinhentos Mil e quinhentos? Não, eu fiquei com mil e quinhentos de AP Ah, tá Estaque eu não lembro, tá ligado? Tive que pegar, sei lá Quatrocentos, trezentos de estaque Ah, é? Senão você teria que farmar mil e quinhentos Só com... Não, não É, sem comprar item aí Aí já é diferente Caralho Aí não dá, mano Não tenho tanta habilidade em farm não E vai levar meu medo, filha da puta Minhas led Tá aqui Dessa vez eu tenho um bagulho Se ele vir, eu luto Beleza, John? Eu luto, não Eu coiso Ih, fodeu Fico em vagabunda Vou cobrar Achei que valeria ter dois Mas a vagabunda ali Protegeu Põe um guard aí, põe um guard aí Alguém Avançado Põe na outra Vamos levar essa torre Vamos levar essa torre Vamos levar a torre Eu tenho tudo, eu tenho tudo Calma aí Leva Calma aí Foco Zed É, os eles estão mais fortes Você se acertou, tá com o E aí, Uto Vamos levar Vamos levar Vamos levar Nice Tiritado Vai, ele é o Dio Nossa Vou morrer no veneno Que porra, mano Pegueu Vagabunda Eu vou mid, pode ser? Pode ir lá, mano Vou ficar forçando esse bot aqui até cair Dá esse brigadeiro aí Ah, não sei Parar o rato eu mato, John Vou trair ele, não consigo não Sua equipe destruiu ele Nice, John Vamos vazar daqui Valeu, John Ó, se vocês querem cercar, eu tenho ult Tô indo Vou full life já, hein Vou focar arriba, hein Não, de boa Ai, mãe, sai Que ódio Cuidado, hein, time Tô Tô, 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 tô E foi aonde? O bot vai cair Vamos tentar levar aqui Pelo menos, então Não Tenta parar arriba, hein Olha isso aí, olha isso, mano Caralho Sua equipe destruiu o motor É, está levando mai a história, por enquanto Ah, guarda se matou É que ele não sabe É que ele não sabe ver level Ele não sabe ver que ele tá level 12 e ela 14 Ele não sabe A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai fazer uma coisa, mas é que eu tenho que fazer uma coisa, mas eu tenho que fazer uma coisa, mas eu tenho que fazer uma coisa. O que é essa aí? Ah, não, não. Ah, 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 não. Amém. 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 Obrigado. 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 Tá, tá. É, agora foi fora, agora eu vou te chamar pra você ir trabalhar, tá bom? Tá? Viu? Depois eu atingi o lançador. Eee... Um, vamos lá, gente, tá um pouco? Hã? Pode? Não, deixa aí. Vou aqui? Não, tira esse cobertor de cima. É por causa do que eu vou fazer. Ah, mas escuta agora. Vou deitar? Você vai dormir, não vai dormir tarde não, tá? 8 horas do chão, tá bom? Quer água? Hum? É? Uhum. Não quero não, só isso aí. Vou deitar então. Tá. Eee... Não vai dormir tarde não, certo? ... ... Não vai dormir tarde não, certo? Uma. 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 Tchau. 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 O que é isso? 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 E aí 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 Obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quem que é? Sou a Vayne Vayne Quem que é o... Tá todo mundo na ca... Tá faltando um, né? A gente tava de quatro, né? Quem que é o... Foi mal, foi mal My bad Valeu Quem que é quem? Nocturne aqui, hein? Quem? Eita Tem? Não tem dele no nosso time Putz... Agora que você percebeu? Ah, eu vou rir Nem vi Tchau 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 30 segundos para a liberação das tropas Descobriu agora se ele é menino ou menina? Não Por fora sim Sou menino, porra Por fora sim Porra, é menino, caralho Enganou, velho Enganou Estou usando o programa de voz, porra Ah, não, então aí beleza Então quer dizer que é menino, embutido Beleza Isso, isso, isso Então aí eu aceito Ô, cara, deixa você de jogo aqui com mim Ah, eu joguei aqui pra frente, que ridículo Mas acertou Quem é o suporte? Nossa É, quem é o suporte? Sou eu Ah, é Tipo, tem trash no time, tá ligado Alguém entrou aí Alô Ah, é, vassu Filha da puta, você entra agora, seu filha da puta É, eu só vou entrar pra dar Tchau, boa noite Tchau, boa noite Nem esperando responder Ele já saiu, já saiu Já saiu A gente tá jogando o Raelo, é? Opa, opa Ah, eu sou o BronzeV1 Ah, beleza Obrigado, obrigado pela companhia Não, por nada Me sinto mais que o Inconfortável, sabe? Agora, tipo, eu vou formar melhor e tal Uma vez que eu fui jogar com um amigo Challenger, velho Não, você não vai formar melhor O seu suporte vai pegar todo o seu farm Você não tá aqui Não, a gente A botlane é uma só, pô A gente somos amigos aqui, não é mesmo? Exatamente A gente somos A gente somos um duo aqui, ó É, eu também pensava nisso Até ele me trair ontem Se filha da puta Eita, aí Pô, como assim, velho Traição, já Só porque eu coloquei Mestre dos Magos no joguinho, velho Mestre dos Magos, arrombado, velho Aí, é troll Eita Ó, é script, hein Você viu isso? Vi Já era Essa Lux aqui, velho Pode reportar no final, velho Pode Certeza Uhul Ainda bem que a gente tá sendo carregado, né? Sim, sim Não, tipo, agora Oh, caralho Bugou, pô Ele usou, ele usou alguma coisa Só que eu não sei o que Não caiu nada pra mim É porque é um WW Olha que bug, velho Eu fiquei no meio do negócio Faz muito tempo que eu não jogo de Divine A última vez foi, sei lá Hoje de manhã Entendi Faz tempo, faz tempo Faz tempo, tipo Como eu não sou mais main nada agora Tipo, eu tô tentando jogar em várias lans É É muito ruim isso, velho Eu não gosto Eu não gosto Eu gosto de jogar uma lans só Por um tempo Competitivamente, sabe? Quem é o jungle? Ah Ah Nossa, eu queria saber quem era Então não é pra confiar no jungle Depois desse Ah, tipo Não Não, eu queria saber quem era Eu pensei que era o Ah, você já vai te dar o echo já Pô Pô Me emite Eu tô indo Pop Ah, pop assim não Pop Opa Ah, mano Tá tirando, velho É o lag, pô Relaxa Ah, olha a vida dela Quem é demais, velho? Não, tipo Olha lá Olha o meu nick fazendo efeito Você tá ligando Você deve estar zoando na sua cara Relaxa Não fique Só sei que eu quase Solei a mina aqui Só que daí ela fugiu Como é jogar de psoebol? Eu joguei uma vez só E fedei Mano, você bate a cabeça No teclado e vai, velho Ah, tá É o Mastery Vig, mano Não fala assim das oi Tadinho Mas ela é assim Não é não É assim Não é assim É Alguém entrou na cal Quem é? Sasuke Ojiha Jaringa Tem um Sasuke Ojiha no Discord Não sei se vocês já viram, velho Por aí Nesses canal do Discord O bicho imita certinho, mano Não sou eu, tá? Não sei se vocês conhecem ele Porque a terceira vez que me confunde Eu fico tipo Caralho, mano Eu não sei imitar E eu não sei imitar, velho Tipo, daí os caras falam Vai, mano, você imitou ontem, velho Tipo, what? Nunca imitei o Sasuke Na verdade, eu não sei Não sei nem quem é Sasuke, tá ligado? É, tipo Nem assisto Naruto Pensei que o nome dele era Sasuke Sasuke É, eu falo Sasuke visou ontem, tá ligado? Mas eu tô falando de propósito, obviamente, né? Posso falar Sasuke, velho? Sasuke é mais legal que Sasuke Bebê Oi Já vou dormir, já, eu acho Ah, caralho Você não veio jogar o pub? Nossa, eu não vi essa mina, velho Ah, mano, eu joguei, veio pro outro lado Era pra jogar o... Pedro me traiu, velho Fiquei esperando ele meia hora Vocês tudo tem pub? Eles têm ou não? Yeah Eu vou comprar É bom, é bom Ah, mas eu acho que já tá acabando o hype, né, mano? Ou não? Pode comprar com... F*** Vai começar o hype agora em dezembro Ah, é, vai lançar o jogo Vai lançar o jogo, vai triplicar o valor do jogo Ah, então eu vou comprar antes de dezembro Vai triplicar mesmo o valor do jogo, Thiago? Ah, vai pelo menos aumentar uns 50, 60 pontos Será? Acho que não, mano Ah, eu não comprava nem antes, agora que eu não vou comprar mesmo Porque foi um jogo que você não precisou nem esperar a estreia, né, mano? Porque, tipo, é um jogo muito da hora Eu comprei o DayZ Standalone na época do... Caralho, mano, vai ser o jogo do ano, tá ligado? E não foi assim Eu joguei alguns minutos e enjoei É que vai lançar a otimização no jogo O jogo tá meio bugado O DayZ Standalone? Não, o pub Ah, o pub Tá bugado? E esse que é pra frente? Não, pra caralho não, mas aí tem uns bug muito bosta Tem ideia, todo jogo tem, tá no beta, né? Uhum É, de boa Eu acho que é o jogo mais estável que já lançaram, assim, de Survivor Ah, comparado ao H111 e o DayZ Não, o DayZ, meu Deus do céu, naquela época Infestation, tá ligado? Outro jogo bugado Nossa, Infestation horrível Horrível Eu comprei todos eles, velho Eu tenho Infestation Inclusive, Infestation, tipo, quem comprou se fodeu Porque... Porque ficou de graça depois Não, aí faliu Não é que faliu, desligaram os servidores, tá ligado? Sério? Sim, mano E quem comprou, não tem... Não tem... É... Devolução, tá ligado? O carinha usou os dois Eu acho Então, futuraça aqui, né? Ah, eu vou base, velho Ela tá me dando muito pouco, essa Lux Ela tá com mana ainda? Ela tá sem mana Não É, eu vou ficar, velho Ela já gastou ult, só que eu vou ficar debaixo da torre, né? Não tô formando muito bem, já Nossa, pegou o que é dela em mim ainda Pegou? Pegou Depois dessa wave eu vou base Eu só vou pegar essa, que é a casa da catapa Quem que é o mid? Eu Ele tá vindo aqui, certeza, velho Na verdade, eu acho que não Porque ele tava sem dúvida Mas... Foi base, foi base Né? Vamos avisar, porque... Sim Não Eco e... 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 Zed é especialista em Daivar Quando tá miado, assim Tem um top Cês não reconhecem, cês vão morrer, bot, velho É, eu vou pegar sua catapa e... Quem vai morrer é isso aí, eu sou senhora, isso aqui É, eu vou base Agora não dá menos Eu começo de bota, tá? Ihhh Morre Alguém gastou flecha Eu mesmo Tá, porra É... Não, eu também não Muito rápido, né, velho? Eu acho É, o cooldown da da ult dela é ridículo Belux É diminuir 10% ainda, só ela mata Sim Então, mas ela errou o primeiro, tipo, e ainda voltou bem rápido Bem ridículo Acho que diminui mais ainda, ou não? Ah, diminuiu 10 segundos 10% 10 segundos ou 10%? Aconteceu Nossa, é muita coisa, né? Sim A ult dela com 40% já é 30 por 30 segundos? É Vê ver, cê vai trabalhar amanhã? Vou Cê não vai pra faculdade só, né? Cê não vai pra faculdade só, né? Cê não vai pra faculdade só, né? Vou, vou, acho que eu vou sim Ué, mas cê falou que não ia ir Cê falou que não ia ir Eu... Eu preciso ver se a nota... A nota, né? A nota dessa matéria não saiu Daí eu tô esperando sair, era pra sair hoje, vai sair até amanhã antes da gente ir pra faculdade Mas se não sair eu vou, porque se a professora cheia das confusão com as questões, vou saber se tira mais nota E eu falei pra você, eu ia... Ai, me deu Eu ia, eu vou pelo menos segunda e quinta, ter esse quarto, não vai ter aula e sexta feriado Ah, ela surtou Peraí, eu vou voltar, eu vou voltar, peraí Não, socorre, socorre, socorre Tinha um negocinho aqui no... no mid Lux não é suporte, quem disse? Eu disse Eu tô indo aí no bot Ah, só tem um, só tem um ali Ele vai morrer ainda A gente tá chegando, acho que dá bom, hein? Vocês conseguem matar? Ah, quase matei o ali Porra Acho que não, acho que não A gente tá chegando, acho que dá bom, hein? Não dá não Não dá não Não dá não Dá sim, dá sim Vocês não têm dano Lógico que tem Eu não tenho não Tem não Tem não O Eko já levou meu mid, tá indo pra ter dois. É, tô sem ultpain nele, hein. Cuidado. Não, eu só quero segurar. Eu tô chegando. Como funcionam esses talentos da Zoe aqui que fica pequenininho? Como que faz pra pegar eles? Você sabe quando o Mino tem um balãozinho em cima? Sei. Então, se a Zoe matar eles, cai um negocinho. Mas tem uns que fica pequenininho, e aqueles lá é o que? É, é o que? É da outra Zoe. Ah, é da outra Zoe? Tem Zoe lá do outro time? Não. Ah, aqui ó. O que não serve pra vocês, não precisa ver. Não, como assim? O que fica pequenininho? Se tiver um grande... Então, é da outra Zoe, não é? Não tem Zoe no outro time? Não, só tem Joe. Mas você viu o ícone pequenininho nessa partida? Eu vi. É aqui no bot. É porque você não pode pegar. É porque você não pode pegar, acho que... A dragon, 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 não. Trap, não. Dragon. Ah, é isso, eu acho que é porque você não pode pegar. Você tá de Zoe, você tá de Zoe. Eu tô de Zoe. Então, é, você vê pequenininho, só a Zoe. Só a Zoe que vê. É isso aí. E, ou então, quando a Zoe tem outra Zoe no outro time, ela também vê pequenininho. Pode pegar. Uhum. Meu Deus do céu. Se eu fosse que ela tivesse caído no range, eu teria um zinhozinho. A Zoe... Não tinha caído no range, eu teria... Compinhozinho aqui. Roubou. Filha da puta Eu tenho smite Ah vai se fuder, como assim? Você viu o dano que ela deu? Tá ridículo Vocês trollaram guys, eu falei pra ir hack todo mundo Tem uma Ashe aqui, por que tem uma Ashe aqui gente? Ela já ganhou o jogo e acho que tá dando round Uhum Eu vou bater o jogo Se você quiser jogar o pug e dar um toque aí beleza Eu já falei que eu quero filha da puta Você vai dormir? Não vou não, não vou não Já volto Ele falou pra mim assim, Thaís já volto Daí eu falei, tá bom, eu fiquei esperando ele 40 minutos Ele não voltou Não, ele voltou, mas depois ele pediu desculpa por que ele dormiu Ele vai ficar lá Ele vai ficar lá Ele vai ficar lá Acho que ele leva a migíolina Ele vai ficar lá Ele vai ficar lá Mas aqui ele vai ficar lá Ele vai ficar lá Eu vou matar você Eu vou tirar o migíolina Ele vai pegar o migíolina doeu de novo ai a gente sumiu ah vai tomar banho vamos no mid la ai a gente vai profissional cê é louco meu parço, cê é louco caindo gnatic, deixa eu pegar aqui meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus o campeão que diva, mata e sai vivo ai caralho e tem escape né e tem escape é esse ser aqui e olha o vídeo aqui meu céu nem sei de que cês tão falando da shivan do ash né é do shivan e do eco os dois to falando do eco essa bosta deixa eu pular minha cordinha em paz só da sim ai eu pensei que tinha dado cê anda dado em casa? que mentira que mentira que não pegou vei ai eu gastei tipo flash tudo ta ligado que eu pensei que tinha nossa fui muito burro volta aqui não tinha os da rk não eu posso fazer o que? dar uns quesinhos e maroto cê tem o w flash tem o double flash eu peguei agora e não tem o double flash os cara tão aqui ó no dragon no barão ali então alguém guarda pra mim minha ult ainda não tá grande eu não consigo chegar nele vai lá feliz me dá visão feliz me dá visão feliz me dá visão feliz me dá visão se esconde por todos os cantos o echo feliz o echo feliz o echo feliz o echo feliz acorda como cê não viu? eu to falando meia hora que eu tava com o bagulho aberto aqui indo pra base porra cê é surge então olha essa pop como vai você é muito cool olha essa sombra sim né o o O que é que eu ia fazer? Seu tomamento é destruído O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? As caixadas devem temer a mim O que é que eu ia fazer? Ah, mas se eu tivesse pegar meu negócio aqui Ué, eu pensei que cê ia pegar, ela tá aqui nos meninos da frente, cê não teve dano. E aí, cuzona? Assim mesmo, cuzona o negócio. Ah, pau no cu. Ué. Man, como é que você me faz assim, eu vou ver o ego? Tem problema, deixa eu roubar. Man, isso é bom, não! Sim, pra você ninguém liga Que isso? Essa pop tá comendo muito cocô, né, velho? Na moral A pop é louca, deixa ela Duvido sem roubar a japa Já tão fazendo um Ah, se eu não moesse Olha a base, cara, eu vou deixar a base pra ir fazer a pop Dependendo da situação, beleza, mas não é essa O jogo já acabou Eles tem aronguejo ainda Ah, voltou a inibidor Que? Nem vi Da onde ela me acertou, a Lux Nossa, ela tinha ult além de lá, o Lux me matou sem Sem gastar ult É, Lux, a Lux tá forte, mano Ah, tá forte Ai 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 Ah Eu queria dizer que a culpa é do top, hein? É a culpa é do paixão A culpa é do paixão, cara Cara, faltar de Darius, expletando Hahahaha Fale de Darius, expletando Nossa, eu ia top, não vou mais. Vamo lá, vamo lá. Vamo então. Vamo cara, agora é diversão, não tem mais... É, acabou esse negócio de... Porra. Acabou esse negócio de tentar ganhar. Não, que isso. Eu sei que vocês ainda querem ganhar. Tô tranquila, na verdade. Cara, eu não consegui jogar uma boa partida de Trash desde que mudou a Season. Eu também, mano. E olha que era o meu main, mano. E era o meu main também, eu tenho. É a minha maior maestria que eu tenho aí dele. Ah, a minha é a segunda. Ah, a minha segunda também. O primeiro é o Shen. Eu tenho umas play gravada que falava, caralho, mano. E pareceu. Ah, é porque era o outro Sasuke, não era você não. É, era o outro. Era o que sabe imitar. Não tô de pistola. Cadê ele? Mas vocês sabem qual Sasuke que eu tô falando, né? Uhum. Eu não, mas tudo bem. Ainda acho que tem um dos três aí que sabe imitar bem. Tem três? Caralho, tem. Tem. Aquele que tem olho vermelho e tal. Eu não vi a foto dele. Deixa com um balãozinho, eu vou agradecer. Valeu. Nem vê que... Caiu, ah, caiu um fantasma. Eu não posso dizer apenas o que você quer dizer. Não, não, pessoal. Mata ela. Uma flecha. Ah, vai se fuder, né? Na Ash. Na Ash. Run for your life. Ai, tchau, gente. É, não tenho dano. Ah, pegue Ash. Olha quanto feitiço. Olha quanto feitiço. Nossa. A luta ali dá pra brincar, né? Pega um feitiço e usa, pega um feitiço e usa. É. Mas não, eles usam redenção na base, não dá nada. Nossa. Que base? Eu nunca nem vi. Nunca nem vi. O mais legal é eu matar a Fiona. Ah, eu queria que você tivesse matado na redenção. Eu também queria que você tivesse matado na redenção. Eu também queria que você tivesse matado na redenção. Eu também queria que você tivesse matado na redenção. Eu vou pegar ali só um negocinho de lives aqui. Tinha falado de Thresh? Tava de jungle, daqui a pouco eu smitei e o negócio ficou com uns 3, 4 de lives e o Thresh roubou na sentença esses dias. Acho que foi ontem, se pá. Ah, bora fazer isso. Já roubou na sentença? Já. Nunca vi. Tô indo nessa fiora, hein. Vai. Ah, foi. A bichoné tá subindo aí. Ou então eu fui lá no drag, mas... Eles tão no drag, mas cuidado. Caralho, eu não tô com dano pra matar a fera. Enfim! Olha! É que eu acabei. Uh, quase hein fio A gente não cai Da lux? É, eu vou voltar É, acabou o jogo Acabou Acabou ainda não, pode voltar Acabou sim, mano. Não, a Vini consegue segurar numa boa. Numa boa? Não sei não, hein. Consegue sim, pô. Só dá uns... Segura, é, segurar é boa, eles vão levar a Nib. Nib eu não vou conseguir segurar não, tem uma fiora. Não, nem tanta. Mas tá, então, o Nexus aberto? Ah, tá com o Nexus aberto, mano. Não, mas vai voltar o Thresh, ó. Só tem que segurar até o Thresh voltar. Não, já quer mais nós dois. Pode ir pra cima agora que você mata todo mundo, vendo. Confia. Eu acho que não, hein, ela tem ult. Confia, eu tô junto, vai. Ela tá viva, ela vai fugir. Ah, filha da puta, não tinha o W pra usar. Ó. Eu pego ele, hein. Não, não pego não. Ó o bait, morremos. O Echo tá aqui ainda. Morri, 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 morri. Era melhor você ter corrido, mano, quando eu fiquei. Ui que... Os Minions tá vindo ali, eu acho que não ia dar bom não, mano. Boa. Tinha Minions aqui. Cês tem que confiar que eu não falo pra ir, velho. Cês tem que confiar que eu não falo pra ir, velho. Nossa, mano. Essa pop consegue errar uns bagulhos muito crutas, velho. Eu não sei nem como ela matou o 9, velho. Minha. Flash hit. No top quando a gente foi lá lutar lá. Eu pego uns 3. Uhuuu. Penta kill meu, guys. Penta kill, penta kill. Agora, hein. Isso, meu. Reporta... Reporta essa pop aí. Ah, mano, é 4 contra 1. Relaxa. Eu vou honrar... A Thaís por banho ter a calma. Ai, obrigada. Cê não teve a calma porra nenhuma, filha da puta. Adriana. Eu menti de 5. Ó, ainda bem que eu fiz isso porque eu recebi uma... Cê não gancou o meu mid, então eu não vou te honrar. Nossa, eu ganquei sim. Boas vezes com a ult. Vai se fuder. Ai, aqui bugou. Não deu pra me honrar ninguém. Meia noite. É a hora de ir embora, eu acho. Ai. Tem que ser aí, guys da companhia. Obrigado pela partida. Falou aí, velhinha. Nois. Nois. Nois, tê. Tê. Ai, sareiro da geek, mano. Não, só passei pra avisar que, tipo, aquela hora eu vim aqui e confundi. Eu tava em jogo diferente. Era só isso mesmo. O que é que tá falando? Queeeeee. Queeeeee. Amém. Queeeeee. Tá aqui, tia. Ah, tá. Você é um sasque. É, eu vou vingar desse aço aqui. Fiquei puto, iaço. Agora você vai tomar uma sua... Agora eu não caí, não caí, não caí, não caí. Meu Deus. Não cai, velho. Não cai, velho. Cai, tá ficando bem. É, mata ele, caramba. Mata ele, tu sola, Vigar. O Vigar bateu na tela como assim. Eu tô dando, porra. Vem caiaço, vem caiaço. Vem caiaço. Vem caiaço. Deixa eu matar ele, Massa. Deixa eu matar o que? Pra ele aprender. Pra ele aprender a largar de São Paulo. Você tá com 128 de AP e... Eu não sou cuzão. Que é blue ainda. Esse Yasuo nojento. Mas o meu ataque é uma porra, caralho. Te dou até blue, velho. Não tem. Eu acho que esse cair não desce mais no bot, não. Se descer, ele vai ser estuprado. Tô dando chat. O Yasuo vai se fuder, hein. Ai, caralho. Plane é longo, filha da puta, mano. Nossa, eu vou atacar a gente pependo em mim, mano. Brown wardou aqui, tá indo... Ixi, lá vem um bigodão. Olha o bigodudo. Ele é bigodudo. Tem minha pick. Mata o Varon aqui. Vem, Varon. Ah, tá certo. Vem, Varon. Vem, Varon. Vem, Varon. Se o Brown descer, o Brown vai pro saco também. Já pega o Brown. O Brown, já pega o Brown. Vem, Varon. Vem cá, Filhote. Que nóis. Ixi. Os caras tão putos, velho. O teste dele foi muito peinado. Filhote. O cara, o cara fez pro Blue. É o maior cuzão do cara. Olha, 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 olha. Tão sério. Tem música da vitória. Ó, tem música da vitória, a gente não vai ganhar. É lá. Certeza que o Brown lutou. Certeza, velho. O cara morreu pro Blue. Se ele não tivesse mais. Olha, vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai tentar bem em mim aqui, ó. Cozão fez o Blue ainda. Peguei ele, peguei ele. Será? Não peguei. Mano, eu tô com a runa que deixa tipo eu com 3.40 de ataque speed. Vê? Eu fico com 3.40 de ataque speed quando eu ativar a runa. Ah, que mentira. Só vim passar pra nossa maestria mesmo. Uou! Ah, sua piranha. Passei só pra dar 1, tá ligado? O Sasuke? Oi. Quer jogar a próxima? Se tiver ele paga? Aham. Não tem ar de não? Eu? Meio! Quer uma pink? Posso perguntar, o Varus tá ganhando? O Varus tá ganhando ou tá perdendo? Tá perdendo. Por quê? Muito feio? É, 2 a 0. Não, então morreu 3 já. 2 a 3. Contra um Vigar desse. Sim. E o farm dele? 109. E o seu? E o seu? Entendi. Que cê é um Vigar. É. Quantos minutos de jogo? 15? Eu coloque a pink aonde? Mas se eu botar pink aqui vai... 15. Relaxa, relaxa. O 30... O 30 vem aqui. Não sabe, não sabe. Cê sabe que passei ult, hein? Eu quero minhas moedas. Ah, véi. Deixa eu pegar minhas moedas aqui, ó. Esqui não me mendiga. Perdi a moeda. Não me mendiga. Mano, eu quero é bojo, véi. Ah lá, todo Smurf jogando com vocês, mano. Assim, não tá entendendo. Ah lá, ó. 16 minutos ele formou quanto? 117. Ah, meu Deus. Eu não sabia que coisa do Brawl bloqueava. Então eu tô passando. Ele bloqueia tudo, velho. O Bronze não sabe que coisa não é isso que eu não lutei. Ai, tentei, né? Fazer o quê? Tá bom, tá bom. Ele é Bronze 3, velho. Mas já volta a minha 8. Vale, ele tá formando bem, não sei porquê. Tá dando hack. Tá formando. Tá de hack, tá de hack, certeza. Ou então é Smurf. Hack de farm. É Smurf, Smurf. Não, é hack pra farmar, velho. Ah, é hack de farm. Caramba. Ah, tem um caim aí, velho. Tô indo. Nós mata tudo. Nós mata, sim. Nós mata... Nós já matou, já. Vai embora. Eu vou soltar a Pink pra ver se eles vêm pegar a minha Pink. É... Mas o Veigar... O Veigar, ele... Ele é Smurf, né? Não. Não, eu nem entendi. Ué, você é level 24 mesmo? Ele, velho. Ele pega ele aqui, ó. Uuuuh, vai descer um Zed aqui. Fui louco. Quero levar logo essa torre aqui. Ah! Me segue! Eu não fui porque eu venho... Ô, tá. Abra um buraco no meio dos caras aqui, velho. Vem, ó. Passa aqui, ó. Tapa o buraco. Tapa o buraco, velho. Tapa o buraco, velho. Se tapar o buraco é gold. Me dá um gold. Gold pra você, ó. Por exemplo. Se tu... Ô, se tu tiver... Ao ar... Como que ele chutou? Eu caí em quase encostas. Tá encosta. É o nome dele, hein. Mano, ele vai fazer meu blue de novo, esse cuzão, velho. Ah, piranha. Obrigado. Love you, baby. Mano, eu tô pistola com esse Caim, velho. Ô, Veiga. Eles fizeram coisa. É bom a gente sair daqui um pouco, né? Porque o Caim pode ir por aqui por trás. Ah, eu estou no ele. Será? Eu acho vadilando o apura. Calma. Ele me mata. Vai lá, vai lá, vai lá, Carla. Salve o bicho. Não sabia, não? Porra, Carla. Salve o bicho, salve o bicho, salve o bicho, salve o bicho, salve o bicho. Tô indo, tô indo. Mata esse bicho. Eu vou junto. Espera. Tô indo. Tô indo. Vixe, ele não conseguiu, tá? Carla, agora, gente. Ai, velho. Como manda a coisa no al mesmo? Barral. Tá bugado, meu teclado. Shift. Tem um fucking... God... Bigodão? Sei lá como é o nome desse cara, esqueci. Brown. Brown, Brown. Olha o Brown, velho. Olha aquela pinkzinha aqui. O nome dele é... Elson David. É o Bigodudo, velho. Ah, mas de novo ele tá aqui, velho? De novo. Você espera o quê? Tu tá sem visão, né? Porque olha eu aqui também, ó. Mas ele do lado dele ali, ó. Tipo, foda-se. Fazer o red do Caíno aqui. Olha o... Ó, baral nas costas. Vem, Val. Tô indo. Pera, 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 pera. Tem que ver pra que ele fora. Uh, velho! Sola! Vem solar! Quero ver quem vai solar aqui! E o Caesco vai, moleque! Quero roubar as kills, carai! Não! Caralho, socorro! Meu... Misericórdia! Miii! Tô correndo, velho! Foda! Foda, porra, porra! Foda, velho! Carai! Ele vem em mim! Ah, velho, se eu morrer eu vou ficar muito triste! Ah, eu tô muito triste, quitei! Fiquei não! Fiquei aqui! Ah, meu que não saiu, velho! Ó o R! Vai ser o R na cara do bicho! Joguei com a bunda, velho! Me vinga! Me vinga! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Matei! Matei! Mais! Eu morri, mas matei! Te vinguei! Deve ter vingado sim! Ah, mama eu, vai! Depois! Tá! É fácil assim? É lógico! Eu vou fechar 70 e ainda não vou matar mais, velho! Laufstag! Laufstag! Tchau! Pega a mão! Tchauvez! Tchauvez! Música Incendeia, e para início a uma aventura Estalada por nuvem, a mente bateia Eu vou minha vida, com tudo que imagino Vou voar bem alto Tá, 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 tá Parece um dos nossos invencíveis Eu cheguei no caminho, cara aí Tá, tá, tá O clube da Zwing Agora a gente vai, 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 a gente vai vir com essa porra Levei a torre, levei a torre, o orfe, o orfe O orfe Veio três pra mim matar, mas Vou lá, vou andar com dela O cara é um trem da América, ainda com uma Nami do lado, o cara não Ué, ele vai deixar pra mim o coiso? É, velho Unhaço aqui, ué, me ajuda, deixa só Unhaço Unhaço Como assim? Isso, meu irmão, essa é belo Olha isso, já vai só lá o Zed Me, Zed, eu tô Zed ruim Pior que eu Eu de Zed É fácil jogar de Zed? Mais ou menos Só você acertar a sombra, velho Ah, acho que três A Nami é preciso de mim Tipo, não, Zed, level seis Você aperta R, aperta, bate a cabeça do teclado Só acertar os skills É só acertar os skills que você mata Se o cara tiver as unhas, daí você fica triste, tá ligado? Que coisão Nasce o dragãozinho pra nós Ô, eu quero o seu labarão, velho Tá bom, velho É, só preciso fechar Ginze e sedenta, pessoal A gente tem esperança Mi, olha, olha Quer ver um Varus morto? Que Varus? Que Varus? Tá, não é Varus o nome dele Caim, velho É, pode ser também Ele vai te matar Ai, que delícia Ai, que beleza Cala, misericórdia, me ajuda, carro Cala, carro Toma, cura 2.81 de ataque speed, velho Que porra é isso, velho 2.81 de ataque speed, mano Pô, eu tô sem curar, viu Vai me curando, tá? Mano, eu tô triste É só, né Não é sempre que tem cura 2.81 de ataque speed, velho Vai, GG, mano Eu tô bom levar a torre aqui Quer fazer barra? Vamos levar a torre daqui Eita, porra, agora Tá, agora espera que eu vou Deixa os três inibs open Deixa eles tomarem um cuto, liguei Vou morrer daqui? Só eu ir embora Deixa eu fazer uma bait aqui Bait? Fiz uma bait Fazer o raid dele Uma bait, uma bait da pinga Quer que eu ponha aqui Eita Será que vai dar certo? Eita, esse filho da... Nossa, esse bicho fez resistência mágica, velho Caramba Ai, ai, meu filho Ai, velho Dá pra mim outra redenção Eu tomei o ult do velho Cadê você, velho? Ó, velho Olha o Trindamare do vídeo Olha o Trindamare do vídeo Olha o Trindamare do Tryhard aqui, velho Nem assiste, claro, né Tomota Ele tem o ult, velho Caralho, o cara é chato, tio Trindamare do Tryhard, velho Trindamare do Tryhard, velho Trindamare do Tryhard A gente faz Barão Cadê o Raspadinho? Sei lá, mano Ele mandou mensagem pra mim no Whats Perguntou se tava jogando Eu falei que tava E ele não respondeu É, ele perguntou se a gente tava jogando, né Ele falou pra eu mandar o servidor de Discord Eu mandei pra ele Só que ele não entrou Que estranha Você descobriu como é que é o nome dele? Oh, vagabundo aqui, velho Tá escrito muro e um bagulho lá Ai, meu Deus, que calor Olha isso Não me é gogem demais Dá Não dá não Claro que dá Claro que dá Olha a minha Dark Speed, velho Já tô com 2.50 de Dark Speed, velho Porra, não dá Eu já falei que não dá Ih, ó, caralho Pra que é Smash? Se você tem um Azir? Puto Eu quero praticar um item Agora que eu vi A gente ouviu o fato da Azir? Então a gente não perdeu Meu Não peguei nada Eu sei, eu peguei tudo Se me desmovi esse vídeo o dia inteiro Eu faço o Milagre Ah, para aqui Ai, caralho Ai, caralho Ah, quero fechar esse item aqui Antes de dar GG, velho Ah, vou acabar logo com essa porra Se quiser de corda Caralho, que dano é esse, velho? Como é que tem dor de dentro? Eu fiquei 3 horas no ar, velho Acabou Eu fiquei 3 horas voando, mano GG, easy GG, easy Foi easy Acho que foi easy Big heavy squeezing O bot dele ainda foi suave? Mano, ainda preferiu abrir o de crédito Do mais ele tem muito melhor Ah Preciso comprar o remédio de Evolve Vai demorar para abrir mesmo? Ah, Evolve vai comprar o remédio de mordança Tomar o remédio? Já vai tomar 11 horas, mas eu só lembrei agora Azirzão Navi Noida Toc 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 Vão Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E A E aí Pode pô, o microfone é o meu. Achei que é melhor. Deixa eu falar alguma coisa pra mim ver se tá bom. Tá bom, hein? Aí, aí. Foi mal, foi mal. Esqueci que eu acho que eu explodi o microfone de vocês. É sim, o meu ouviu também. Sorry velho. Eu fui fazer isso mas não deu muito certo. Foi. Aqui tá de boa? Tá sago. Eu peguei meu main, tipo. Se não for pra pegar o main, eu nem pego. Se não for pra jogar com main de suporte, eu nem jogo. 5. Aí vai ver que tem M4, tá ligado? Quase que eu troquei Eric. O caralho, pô. Amanhã já é segunda-feira, pô. É, cara. Agora nem fala. Amanhã não, hoje ainda. Vai tomar. Hoje é. Tem um momento quando o cara veio, tem que focar mais no LoL. Todo mundo com bolinha ou coisa aqui, eu me dera a prata. Eu acho que eu vou repetir de ano de novo, mano. Vai a caquita. Que ano você tá? Eu tô no primeiro, mas eu tô com o segundo. Quantos anos? Eu tô no primeiro também. Eu? Eu tenho 18. E o outro? 17. Eu repeti três vezes o primeiro. Caralho. Aí, tipo, eu fiz este e fui fazer o... Aí eu estudei um ano inteiro e fiz a prova. Nem lembro o nome da prova. Mas é de conclusão de ser um médio. E ainda passou. Passei. Ele tem que estudar um ano e passar três, né? É, tipo isso. Eu falei assim, mano, se eu não... Eu abandonei minha vida quando fiz uns 15 anos lá e decidi não estudar, tá ligado? Se eu não estudar agora e passar... Ai, o autista tá te gastando aí. Já pode ir. Meu? Ah, eu não sei, velho. Eu pedi metrôs aí muito em cima da minha escola. Eu voltei graças ao meu ano aí. Que, velho? O autista tá te gastando aí, cara. Quem tá me gastando? O autista. Cadê? Porra, tá assinado. Caralho, mano. O moleque é autista xaloprando. Tá viajando, Tony. Quem que é autista, cara? Ou seja, ele que é autista aí, Goddard. Vocês conhecem ele ou é aleatório? É o Doc, porra. Ah, tá. Caralho, mas o PC da Zoe aí tá... como? Ah, aqui deu erro, velho. Vou começar a me avisa. Aí, engolgando... No fogão da mãe. É nada, é da minha avó mesmo. Ah, tu que é o Henrique? O Henrique é o gato de Natália, não é? É. Natália. Ai. Natália. Ai. Pouposa. 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 Bem-vindo, Natália. Bem raramente. Meu. Bora. Troca a CS. A Erick começou. Vai citar. Oi? Começou. Tô... Meu, aí... Aquilo aqui tá... O negócio aqui é fitar, né? Se não for pra fitar, nem entra na partida dele. Nunca nem vi. Fudei. Fudei, não é fitar não. Fudei. Nunca nem vi. Que que é isso? Fudei é transar. Fudei, não. Aí tá na Disney. Não, tá. Não é Disney não. Ah, não. Interessante. É, ele aqui. Já começou os parados. Já tá aí. Fiu, 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 fiu. Vai dar remake ou não? Ah... É pior que ela não tá eficaz, velho. Não tá no meio. Eu acho que tá indo, ou não? Não, eu não tô no meio, pô. E começa no meio todo mundo? Se tu começa a eficaz, sim. Nice. Será que é normal o game? Vocês vão dar remake? Ah, para, pô. Jogo com a mid é muito difícil, velho. Na moral. Ainda mais o mid vai achar um... 4 free farm, velho. Ok. Nossa, se você quer tentar, velho. Quer tentar agora? Não, dá remake aí. Ah, não vai dar remake não, velho. Aí, ó. Eu descobri que eu sou de lixo de trash, não sabia. Nossa. Calma, não vai não. Só tem. Ai, não vai não. Não. Ah, velho. Perdi um fal, velho. Não perde nenhum. Não, velho. Todo mundo conectou, tá ligado? Só ela aqui não. GG hit. Opa. Ah, o PC. PC jogando no... Morreu. Wast. Eu achei Wast. Mentira que não puxou isso aí, velho. Pra Vayner. Pra Vayner. Cês mais aí, velho. Tem um... Ah, sei lá. Eu faço por crítico, mas tem gente que não gosta. Mota. Eu começo com o de static, tem gente que não gosta. Que dá dano. Só que... E eu começo de bota, hein. Ninguém começa de bota, né? Tipo, sei lá. Sou bem aleatório. Oi? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô acompanhando. Não. Não. Não, porque eu sabia porque eu não pulei não. 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 Eu tô com medo dessa leona. Ela é muito agressiva. Sai, 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 sai. Minha no fio da puta, velho. Ai, velho. Que mina desgraçado, velho. Olha a vida desse maluco. É... Tolei demais, vê... Ih, tolei muito. Se ele ficar aí ele morre, velho. Quase de respirar assim, uai, mô. Mano, que legal, é chave. Demais. Ai. Ai, ai. É o Gustavo Vulcan. É, faz tempo que no jogo de Thresh eu tô muito ruim. Ah, o doente e o marido. O que? Fica fazendo esse barulho aí. Por que ando fazendo barulho não, mano? Nós dois voltamos a base junto? Eu tô sem... É, ok. Vamos ver se eles vêm pra cá. Cês vêm pra cá e eu puxo. Ai, ai. Nossa, ai. Eu vou base rapidinho. Tchau. 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 Ai se ele frisar isso ai, ai que bicho cagado por um lado, velho. Eu já ganhei ranked e falei que ia mandar nude. Por causa do nick feminino. Ia mandar nude. O cara quitou, mas tipo, eu falei brincando, tá ligado? Aí o cara realmente quitou, mas voltou depois. Tá ligado? Os caras são muito bestas, mano. Do meu time também, os caras quando jogou também, tava jogando mal, comecei a jogar bem. Botou o nick de mulher? Não, é uma longa história, mano. Meu nick era deovolente. Botou o nick de mulher pra gente que... Deixa o kai, é o cara não está pegando mal. Ridículo, velho. Que leona chata. Ó, tá sem nada. Vou tentar puxar o Varus nisso. Não, pô, não coloquei nisso pra ganhar skin não. Tô até que eu nunca ganhei skin. E pior que ele veio de thunder, né cara? Tipo, bem aleatório. E tá dando bom. Tá bem chato, ó. Eu não consigo fazer nada. Meu Deus. O quê? Sai, 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 sai. Meu Deus. Eu não consigo fazer nada. Tô sem irmã, né? Nossa, vai. Tô sem irmã. E aí? O que que é isso velho? Outra na frente. Tô lagando? Não. A dimensão doce ainda é muito estranha Jogou muito mal agora, ele roubou tudo Chato velho Ele dá um tp ai mais Aventa muito lo Porra, ele vai precisar isso Acho que eles vão forçar que eles vão me dar EVA, certeza Eu acho, não é Não, não é certeza não Não é, lembra de ter ficado Cadê que vai pela pasta? Não vai não Tento botar um ar tipo avançado aqui, eu posso dar um tp Beleza Ai velho Eu tô sem ward sem nada Tem uma pink ali ó Tem uma pink nossa? É sim Tem uma pink ali ó Eles geralmente ficam aqui na tua hein Eles vão avançar isso ai né Eles vão dar B É não, eles vão dar B Se eles puxassem... Atrapalha ai Atrapalha ai Atrapalha ai Eu vou comprar uma bot e tem uma pink e vou voltar Hum, acertou Rapidinho Não posso tomar esse negócio dele né Ah, já tenho bota Eu vou comprar isso aqui da mana, pink e 3 bot Vai se arrastar de banal Miojo de leite É o varso Ai Eu acordei hoje, 7 horas da manhã Ouvindo a gente 0 Das 3 Dos campos e ouvindo a gente 0 Tá vendo? É que faltou um hit velho Que mentira velho 3 vezes que eu fui bot só veio doença Uma delas ganha desceu Tem um ward ali no mato ali Eu não tinha velho Faltou Um Faltou O matado foi eliminado Que mojo O inimigo foi eliminado Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Só mais algumas estrelas Só mais algumas galáxias Só mais algumas galáxias Caralho, esse bichinho dá muito dano velho Que mentira Que mentira Perdi a ataca Ah velho Que mentira Caralho, velho Que mentira Hum, tem uma casica aqui, velho Ah, não comprei Mentira, velho, não sei a animação da minha ult, velho Minha ult não saiu, velho Ah, beleza, velho Beleza, tô forte Essa torre não cai, eu mato Vou te ajudar aí no drag Ah, ele foi um cara do Cidane, velho Ah, mano Não atp, velho Nossa, que dano do Varus Tem Cidane no top Dele Cara, é por isso mesmo Vamos puxar mais não Não, tá de boa Puxar mais não É, ele é um monte de cara com esse Cidane aí, velho Cara, ele fez mana munic Ah não, já tá quase terminando, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquele... É, é Drac'tar É, ele tá fazendo aquele build de Varus de Kroto Varus de Got Ele vai fazer Ele vai fazer É Drac'tar É Drac'tar É, é YUMU, né É, é YUMU, né É, eu falei errado É Drac'tar É YUMU É YUMU É YUMU, Drac'tar não usa aquele... Ah não, usa também É, tanto faz É igual, velho Mas ele vai fazer YUMU, tá certo Pelo menos... Pelo menos... E... Vários usa YUMU, né Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Eu não sei Eu ia fazer os dois L e YUMU directar Ai... Ai... Tem uma melhor coisa no Botox, né Eu não tenho escuta, eu não tenho nada Nice Desmiteado Meldy, Kenny, aqui então, viado Que viado? O monogário, o monogário O que ele falou? Eu vou chegar com uma fake de menina lá na sua dele E me deixar mutado Aí vou falar que meu microfone quebrou Me move, me move lá É que ele vai cair já Não, mentira, eu vou pegar seu... Eu vou pegar seu caminhão escutado Ele vai falar que não Eu vou falar, nossa, que merda Tá querendo pegar minha Não, 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 me move, me move também Que fofo Boa Eita, tá dando muito dano sem ela Eu não pedi pra você Vai que eu puxei agora Boa Tem um cara que ele tá muito forte Igual assim, cara Só pôr o solo dele ... ... ... ... ... ... ... Fechou aqui Mudou alguma coisa no relicário Tipo, eu sei que mudou ali a missão Agora é 750, mas agora dá mais Sei lá O escudo permanente regenera Quando você está fora de combate Acho que é a mesma coisa, só aumentou o valor Aí eu fechei o track Agora eu fechei ambos Quem fechou o Dark Tower O Varus Ah tá Era o Dark Tower mesmo Nossa Olha o dano Ridiculo, tipo, Varus é muito forte contra a main Muito mesmo Não, porque ela se fudeu muito No endgame Oi? Se fudeu muito no endgame Daí ela está muito fácil Do atrás Nossa, mas o O early game deles é muito mais forte que o nosso Muito A Leona é muito puista Eu acho que tipo Late game tem chance de ganhar Tem chance de ganhar Late game eu acho que... Não, late game a gente sim A Avena acaba com o grupo sol Ah não Você é o Sasuke que imita o Sasuke ou não? What the fuck, velho? Você está falando da garrafa Não, eu não sou o Sasuke Eu não sou o Sasuke que imita o Sasuke Tinha um Sasuke imitado o Sasuke Sim Você é o Sasuke e não imita o Sasuke Ah, entendi O que? O nosso render? Não, porra Tem jogo? Eu acho que sim O que? Não, porra O que? O que? O que? O que? O que? E ela vai morrer? Mano, você... Você é judeu com o melhor churrasco, mano. Mas um churrasco você seria uma honra. Que bicho forrado, velho. Que bicho forrado, velho. Que bicho forrado, velho. Não, não, não entrou nem tão boleiro. Porra, caiu. Gumbas Estrelas. Só mais algumas galáxias. Que bicho forrado, velho. Aqui que vou jogar. Que? Ele parou pra dar um... Uns bichinho no chão ainda. Se não pegar. O que é? O que? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Eu não apertei pra B, velho, eu tomei ela aqui na... Deixa eu fazer bota pra esse trash, que pelo amor de Deus não dá não, trash sem bota não dá não. Bicho pô, olha mano, o bicho fica muito lento, muito ruim quer dizer. Não, isso agora sim. O que é que nada eu tenho a ver? O que é que é que é que eu tenho a ver, eu vou tá focando em Leona mesmo? Ai, tá jogando. Fiquei me ar a parola, eu tomei o de do... dos lados do Stun da Leona. Gostei. Ah, a gente tem que entrar pra falar. A gente tem que entrar, eu vou pegar a Whoopura e Fly. E 남am mais uma doida para você. E me lembre a guy que ele não perdeu. A gente tem que entrar no ARN com você. Ah velho, a minha ult resetou velho, como que eu não matei? Aí a Rippin ta jogando ranked Joga muito cara Aí a Rippin, aí a Rippin ta jogando Ah, olha o cacete Caminho de bich Cara, eu acho que seria mais desesperador morrer ali no triturador do caminho de bich Não, mas é tipo esse stomp que a gente tomou, velho, foi muito, foi muito hard, na moral Não conheço, deu muita raiva O Karol tá muito forte, maluco, velho Bora, bora, bora Eu vou dar Exaust nele, vou dar o Exaust Não precisa O Karol é PTR, ele tá todo lagado Hum, morri Engraçado esse boneco Eu nem sei jogar contra isso Meu Travesseiro O Malago foi eliminado Vocês vão mais uma? Vão mais uma, saideira Bora Só pra Só pra Pra gente ganhar, sabe? A gente ganha Oi? Já só uma da manhã Não Ah, só mais uma A saideira A gente ganha rapidinho Ih, eu nem tô lá em banho ainda Eu tomei Já nunca toma Torque não toma, Eng Você vai jogar mais ou não? Não, eu não sei Oi? Não Ah, vocês que sabem, tipo Que bom Vocês quiserem mais uma Seria minha saideira também Nice Só falta a Riven Que sem a Riven a gente perde Prazer Jogou muito Eu acho que eu caí dentro agora, né? Ei, rapido Eu não Rapidinho Eu já li Ai Porque o mundo existe, tá ligado? Eu tô assim nessa diremtina Cara, não poderia simplesmente Eu80 Cara, não poderia simplesmente Pronto, pode ir Uma misericórdia assim, ó, PUM! Explodiu, acabou, já era Ninguém trabalha mais, ninguém fazia mais nada Ninguém fazia mais nada Queria ter meus 16 anos de novo Queria ter, nunca ter nais cedo Queria nunca nem vir WTF, velho? Por que isso, Nath? Queria ter uma merda Queria ter uma merda Que a existência é dolorosa Caralho, caralho Caralho Só fechou, né? Erick chupa, eu adorei pau Ah, velho, todo mundo já sabe O Erick, por que vocês tiraram o Liu, mano? O vacilo, cara O vacilo, mano Eu tô aqui ainda com meu Liu Pipe aqui Droga, droga 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 Lu 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 Ela, a Esther tá aí, Pion Vai chamar ela pra jogar ou não? Eu também, ela falou que não vai Vai chamar quem? 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 Pode chamar quem? Mas... Eu não acabei sem ver pro grupo Você vai acordar assim da manhã e tá até agora, meu, aí, aquela aqui, tá? Aí é doença. Compromisso, né? Não, é responsabilidade, né? Se é um rapaz responsável como eu, tá pra nascer. Mas eu não acordo tão cedo, não acordo, tipo, umas oito e meia por aí. Não, é umas oito horas. Ah, não, velho, aí tá de zoas, aí tá de zoas, velho. Por que de novo, cara? É a mesma bomb quente, foi, é a mesma bomb quente. Troca, 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 troca. Deixa eu ir a DC aí, pelo amor de Deus. Eu sou horrível de suporte. Parimba, deixa eu toque. Mas daí só se eu for de novo. Quer dizer, troca qualquer coisa aí, tipo, eu vou a qualquer lugar. Não é minha main lane, é a DC. Deixa, tipo... Ah, na DC, eu ganho aí. É a DC na outra. É, eu fui toque na outra. Vai todo mundo do jeito que tá, velho. Ah, não, porra. Aí, que cara... Não, não, recusa, pelo amor de Deus. Vou cair suporte de novo. Pode recusar? Não, não recusa não. Recusa não, pelo amor de... Ah, não, porra. Eba! Uh, ha! Aí, eu não recusa não, porra. Como que... Ah, na bota, tipo, 5 dalho, caçador e caes caçador, velho. Não, eu caí a DC... Eu coloquei a DC e suporte na última. Cai e suporte. Não. É. Ah, eu coloquei suporte, né? Eu sou doente também. Ah, não, porra. Aí... 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 Cês viram o meu Thresh, né, velho? O meu Thresh não... Não tá... Bom, não. Agora cês vai ver a minha Vayne. É pior ainda. Ah, eu magoei, pô. Vou banir o quê? Maniu os cânceres. Vai, Henrique. Ei, Django. Eu quero. Eu vou já. Eu sou doente. Ah, mano. O cara abandu. Isso, cara. Eu só fui. Pô, ninguém gosta do top, não, velho. Não, eu não vou fazer. Alguém vai do top. Deixa. Deixa que eu vou de Angle. Deixa que eu vou de Angle. Deixa que eu vou de Angle. Eu sou doente. Não, Leona de novo. Alguém troca. Alguém vai trocar. Me... Eu sou doente. Eu vou de Angle. Vamos à caça daqueles que caíram na escuridão. Pô, velho. Vou de quê, velho? Já foi de Dallas. No centro da sala, adiante da mesa. No fundo do prato, comida e tristeza. Se não, vou pegar um gote no top e tudo bem. Tananananananana. Tananananatum. A bot lane é muito forte deles também. Contra a Vayner. Eu vou ter que ficar recuado. Mas eu acho que... Não é da manha, foda. Por que todo mundo ganha de Vayner? É, tipo, todo mundo ganha de Vayner. Tá foda. Quer dizer, stun ganha de Vayner, né? Aí tô contra um 10. Comp full stun. Dá não. Varus, Leona... É, tipo, todos os suportes de todos os OBCs, tá ligado? Minha... Minha build tá certa, quer dizer, minha runa? Ah, montei um aqui, ó. Se inscrever, já se toque. Ainda bom. A gente se olha, se toca e se cala. Revisão de segurança. Medo, medo, medo. Está com medo. É aquela saideira que a gente tem que ganhar só pra não ir dormir pensando, caralho mano, eu sou um merda até no jogo. Tá, se eu perder aqui eu vou te contar minha raiva no César Se eu perder aqui eu vou largar minha vida, meu emprego e já era Meu, eu vou abandonar a escola e vou jogar no computador até esperar a internet cortar Aí depois que cortar já era, aí eu me mato Se eu perder aqui eu vou mijar em pé a partir de hoje Não, não, eu vou fidar Aí é mech Eu tava vendo uns trans, velho, uns trans não, eu esqueci o nome desse bagulho Que eles compram, tá ligado, tipo uma prótese Pneira pra eles mijarem em pé, velho É, mano, tipo Mulher, tá ligado, mulher que tipo é trans, quer ser homem E compra uma prótese só pra deixar ali, entendeu Aí na hora que vai urinar, tipo, mija em pé Que nojo, mano Mano, tipo, eu fico pensando assim, cara, isso é em top, mano Ela vai se mijar toda, tá ligado Então tipo, se ela puxa Mano, é muito estranho, cara Fiquei tipo, what? Foda O ser humano já criou coisa melhor já Eu não sabia dessa forma, eu sabia que tinha tipo um, meio que um, um funil Que ela bota ali, e eu vi, tá ligado Porque tem lugar que é muito nojento Daí, que ela não sentava, tá ligado Ah não, isso aí eu acho que mulher usa, né Tipo Apesar que tipo, é bem comum, é que isso aí eu acho que é em outro país, mano Deve ter algum país que deixa uns funilzinhos assim nos banheiros femininos, tá ligado Porra, mas aí usa o do banheiro não, né, cara Caralho, todo mundo passou, é uma coisa ali, velho, tá louco Foda, mano Não, pô, funil descartável, né, cara Tu acha que é o que, porra? Tu acha que é aqueles filtros do café que tá amanhã Deixa uns filtrão lá do café, tá ligado No banheiro, GG Olha as hipóteses que a gente imagina Você vai ver, tipo, vai chegando uma hora da manhã Vai vindo essas coisas, na cabeça Ah, amanhã a gente não... A mente humana A mente humana A mente de otaku Que? Que pô Tropas liberadas Eu ouço o grito dos emoções Tomando a cor que tô 10 anos pra ir no banheiro novo Caralho, velho, eu tô ficando maluco, eu tô escutando zumbi no meu ouvido Não, pô, olha isso, velho Tem um inchado no meu ouvido Não é algum inseto que tá no seu ouvido, não? Não, pô, é um... Caralho Cuidado Ah, eu vou perder os 3 Ela também perdeu, é Beleza Quem que é o Thresh? Eu Tá Aí Ah, velho Sai daqui, Leona Para de... Mano, tipo, para, velho Champ ridículo Pega outra coisa Leona é tipo Ary, tá ligado? Vai pra cima aí, foda-se Só que da parte do suporte Que que isso aqui pegou, velho Não, pegou nem fui dentro A minha torre eu não saio Que cara chato, velho Se olha, se toque, se cala Agora eu tô de ADC e tem um Thresh Tentando pegar o... Azão, assim É um probleminha Ah, velho Que campeão retardado, velho O bicho me atacava do Quim dos Infernos, velho O bicho pega a rainha Pega a rainha e não é como diz, velho O bicho tá errado, velho Sai, sai, sai Nice O dois suporte ser humilhado Ah, eu queria dar o terceiro hit Não consegui Ai, errei Errei o... Dei-me esse click Dei-me esse click Perdi os três mil Aí errei Ai... Cara, eu tô com um negócio no meu estômago Não sei o que é isso Nossa, nice Não perder, gata Um novo foi eliminado É, o sorte é maluco que eu morro Que aí, goto, velho Ah, vou bo... Vou nada Tem muito Rayello aqui Quem usa Rayello? Eu Qual? 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 Qual elo, carai? Mestre Boa, boa Qual elo? Mestre Mestre Eu vi um Mestre Cinco Cinco Raelo Não, que se tipo Forrar Rayello lá Se a gente ganhar Eu já tiro 20 Não tem que ganhar Três Eu sou o Bronze Uma vez eu tava jogando com um amigo Challenger Tipo... Aí a gente ganhou E eu, tipo, não fedei, tá ligado? Fiquei feliz Mas são coisas raras da vida Que acontecem de vez em quando, só Ah, velho, esse block é muito chato, velho Vai tomar no cu, velho Ele fica frizzando a lane, velho Como é que é tratado? Fica apelado, essa porra safada A depressão quase bateu aqui, velho Porra É... De boa É... Ele não tá escutando que ele saiu, né? Toma a volta aqui É o... Sniper Falando com o ralho O mal se esconde por todos os lados. 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 O mal se esconde. O mal se esconde por todos os lados. 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 O inimigo foi eliminado. 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 por todos os cantos as sombras devem ser perdidas um aliado foi eliminado foi destruído eu tenho a fazer um aliado um aliado um aliado e aí e aí um um e aí um e aí e aí Deixa eu dormir depois dessa partida. Você foi eliminado. Meu deus. Man, que build daora é essa? Caralho, o Sasuke-Tiha. E aí, Sasuke-Tiha? Não, eu não sou o Sasuke-Tiha que imita, velho. Se você acha que eu sou. Não, mas você é o Sasuke-Tiha. Não, eu sou o Sasuke-Tiha. Nice. Mas não sei imitar não. Mas sou o Sasuke-Tiha. Mas o que importa? Não, você tem que imitar o Sasuke-Tiha. Não. Aí eu sou poser. Aí eu sou poser. Caralho, tá difícil falar hoje. Um inimigo foi eliminado. Aquele Sasuke-Tiha é uma atração, velho. Todo mundo, tipo, vem só pra achar no cave. Vou trocar de nick. Não, pô. É uma da manhã, velho. Só quero ficar na depressão aqui. Ele tá só o Sasuke-Tiha, velho. Por que eu tô jogando? O que ele tem? Você joga com as mãos, louva a boca. Eu pinto, velho. Adoro. Tô brincando. Ah, como você conhece a Myrla? Não sei. Ah, como você conhece a Myrla? Não sei. Tô brincando com as mãos. Pulsão. Não sei. Ah, como você tá? Não sei. Não sei. Ah! 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 Dois. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.